Música Tem que respeitar a equipe aqui, meu filho, olha A hora do rango Aí, Pô de Gogo Queria mostrar o teu projeto Aqui, ó, Fit Moranguinho, projeto novo, meu filho Pronto pro racha, olha Ei, Pô de Gogo, tá pronto pro racha agora? Fale, meu filho, que vergonha não Tá pronto? Estamos preparando, viu? Aí, ó Galera, tudo martigando, né? Nem um óleo, dá nem um salve, ó, dá nem moral A Hugo, ó, é humilde, viu, Pivete? E aí, Fetasson? Aí, ó, o regi aí do palio Tem que respeitar a equipe, ó, Caruso Falou pro teu primo aí, Caruso É, meu filho Tá saindo aqui o fit E depois vai vir o Celto, né? Aí, diferenciado, no grave Estourou, meu Ó, meu filho, primeiro teste aqui Eu fiz o moranguinho, os primeiros Só forra nos testes Mais dez horas Nós estamos aqui, ó, no do som, meu filho Vai vendo aí Quando o Celto não sai, vamos mostrando aí o fit moranguinho Esse moranguinho aí, ó, projeto novo Tá vamo aqui, pô, de guardar pro canal, viu? Ó o alô aí Eita, pô, peraí, vai tu Não, peraí Não, peraí Não, show, show, tá, ó, todo mundo faz dar trabalho, mano Sujo É assim mesmo É assim mesmo Vamos gravar no frito aqui Como o Celto sair Vê aqui o moranguinho aí, ó Quase 100% finalizado, menino Show, eu e show, e pecar Viu de moranguinho Aprenda que explicar O Celto não adianta entrar na reforma Modificação Vou acrescentar mais bateria Fazer hack de bateria Retirar os amplificadores ali Procedor vai sair de cima Logo, logo vai ter vídeo aí Não é meu patrão danadinho no paredão Aí, o grave foi tirado Tudo certo, tudo pronto Mais um dia aqui, novo som, ó Cortando agora o Celto aqui Pra dar uma olhada no grave Aí, vem Gravando aqui o passo a passo pra vocês Vamos tá aqui, ó Feito de moranguinho Trocando o reparozinho aqui Uma leve rasgadinha na borda Troca logo É, troca logo Galera aí, começa a falar aqui Bota o Vulcano Quer que tenha jeito do Vulcano Troca ou não? Tão muito ano Do lado do Vulcano Melhor o Ero, né? Boa dinheiro, né? Tu, pão de cu? É A galera vai ver o vídeo Que é jeito aí, mano Bota o Vulcano, danadinho Melhor o Ero, né? Toca bom, né, o Ero? 3K, 3K aqui Nós vamos botar o 3K3 É, pronto Já era Tá respondido Patrocínio da Eros Já encosta aqui a van aqui Da Nobre Representações Mais um aqui da equipe Ó, o Vulcano Na produção Para não Fim Tô usando o brother aqui Mais um dia aqui No Vulcano Já deu início aqui, viu? Que é o rack Das baterias Onde vai ficar Tem mais banco não O banco agora saiu Como é que tá aqui, ó E a galera aqui de sempre Os caras da equipe aí E O Snake ali Que foi tirado Para trocar o reparo O outro também E as peças Tá aí Vagazinho Tá dando certo Agora vão ser 3 baterias E a outra novidade Eu não vou contar agora não Vocês vão ver aí depois Vai ter uma novidadezinha por aqui Show Ó os caras Conversa aqui é só som Valeu Chegando aqui na empresa O som Aí, ó Como é que é Os homens não brincam não, ó Produção aqui Aí no É pra andar Andar nos eventos direitinho, ó Feta som, ó Pó de coco O som no escritório do homem Cuida, cuida, cuida Mais tarde, já inaugura o bicho Deus quiser É não, é Bora Vem aqui em novo som Faz o dia de trabalho aí dos homens No Celta, no Fiat Para não Vem agora aí trocar o rack móvel Tá aqui, ó Só o donadinho aqui, ó Terminou de fazer aqui o rack, né Para bateria e para os módulos Novidadezinha agora Barramento, meu filho Viu? O negócio agora Não vem pra brincar não Vem pra tocar de verdade Aqui, ó Processador Vai ser aqui também Tá tudo aqui No ponto Vai ficar diferenciadozinho, né O barramentozinho Ah, fica diferente Ficamos aqui Todo dia filmando aqui o passo a passo aqui E aí já nós estamos de volta Bom dia, né Início de semana Começar aqui com o salto danadinho Fazendo a retirada do para-choque aí Para fazer aquele corte lá Para livrar o grau 100% E aí, caro Não dá certo ou não vai Logo lá vai ter mais vídeo De como é que vai ficar, né Não é danadinho do paredão Cadê tu, meu patrão Bom, meu filho Cheguei mais um dia aqui no Lugossom Olha o salto aqui Como é que tá Adiantando aqui para vocês Uma outra novidade Vai ser cortada aqui, ó Para livrar o grave Né E ficar aí chegando mesmo Com força agora Já tirou o para-choque fora Tá aqui Então é mais uma novidade Vou mostrar para vocês Como é que tá o painel de dentro agora Aí como é que agora é o painel dos modos Barramento São três baterias São três baterias Em breve vai ser quatro Processador Os modos Não tem mais banco de trás Se liga aí como é Show de verdade E aqui vai terminar só os últimos ajustes, né Cortar Vai ser cortado aqui Vocês vão ver como é que vai ficar aí o Celta Vai ficar show de verdade Então Encerrando aqui o vídeo Aqui as peças Show Tchau 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 Tchau